Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marina e estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre prevenção e enfrentamento da violência online. Antes de começar sobre o assunto, eu gostaria de me apresentar e falar para vocês quem eu sou e poder também explicar por que eu estou aqui para falar sobre isso. Bem, como eu disse, me chamo Marina, tenho 26 anos e moro aqui em Caruaru. Sou influenciadora digital e produtora de conteúdo e meu conteúdo é voltado realmente para a região de Caruaru. Falo sobre moda, sobre beleza, comportamento, eventos e quando eu cheguei na internet era tudo mato, viu? Quando eu comecei, eu comecei como blogueira, não existia ainda Instagram, Snapchat, essas coisas. Então a gente produzia conteúdo ali nos sites e as pessoas liam e era feita uma comunidade mesmo onde todo mundo lia seu blog, compartilhava coisas e assim ia. Eu trabalho mais ou menos 6 anos com a internet, comecei com um projeto de blogueira, parei e retomei e agora minha rede principal é o Instagram. Antes de dar continuidade sobre o assunto, eu gostaria de passar com vocês um glossário, que são algumas palavras-chave que eu vou falar no decorrer das aulas e vocês podem ficar meio perdidos. Então eu já vou explicar o significado agora para que mais na frente vocês tenham uma compreensão melhor. Começando com o hater. Hater significa odiador em inglês. É um termo usado na internet para classificar pessoas que postam comentários de ódio ou crítica sem muito critério. São pessoas sem filtro que fazem críticas, que atacam, que tem um discurso de ódio voltado para uma pessoa. Minoria é um grupo de pessoas que, de algum modo e em algum setor das relações sociais, se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. Então quando eu falo sobre minoria, é um grupo de pessoas que está em desvantagem. Por exemplo, pessoas negras, elas estão em minoria porque elas sofrem racismo. Homossexuais sofrem homofobia diariamente. Eu posso falar também sobre mulheres negras que são uma minoria dentro de uma minoria, porque além de sofrer racismo, elas também sofrem machismo. Bullying. Gestos que intimidam e agridem pessoas, tanto verbal como fisicamente. Persecção, humilhação e intimidação. Na internet pode ser chamado de cyberbullying. Gente, o bullying é tratado diariamente, é combatido nas escolas. São aquelas doações, aquelas ofensas direcionadas a alguém. Pode ser sobre a aparência física, pode ser sobre o comportamento, ou um jeito diferente que você é. Normalmente o bullying acontece dessa maneira. E o bullying na internet, ele não envolve agressões físicas, mas envolvem agressões verbais, que machucam, que fazem as pessoas se sentirem mal. Discurso de ódio ou incitamento ao ódio é de alguma forma genérica qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite ódio contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião e orientação sexual. Então vocês verem que todos esses assuntos aqui, eles estão interligados e que de alguma forma, quando estão agrupados, geram violência, tanto na internet como fora dela também. Redes sociais e influência digital. Gente, como eu falei para vocês, quando eu cheguei na internet era tudo mato. Surgiu o Orkut, ele não foi a primeira rede social, mas foi uma das pioneiras, né? Para estabelecer essa relação nas redes sociais. Elas são feitas para conectar pessoas, conectar grupos, vocês podem compartilhar foto e tudo mais. Depois do Orkut surge o Facebook e no Facebook que começam a viralizar memes, viralizar vídeos, compartilhamento e as pessoas procuram cada vez mais aparecer, ter uma validação através de like ou de compartilhamento. É ali que as pessoas começam a ser produtoras de conteúdo e influenciar outras pessoas também. Porque, por exemplo, eu posto no meu Facebook que comia um cachorro-quente muito bom, muito gostoso. E aí o seu amigo vem e vê esse cachorro-quente e compra também. Então, de alguma forma, você influenciou aquele amigo. Então, na internet e nas redes sociais, todos nós podemos influenciar de alguma maneira. Tanto positivamente, como negativamente também. Com o aumento do uso das redes sociais, é claro que muitas pessoas começaram a integrar. Principalmente os famosos. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de imitar tanto atores hollywoodianos do filme que a gente gosta, como também das atrizes famosas da série ou das novelas, por exemplo. Nós todos queríamos usar aquele colar que a protagonista está usando, aquele estilo de blusa. E a gente conseguir adquirir isso, ver essas tendências através da televisão, de quando eles participavam de alguma coisa. Hoje não. Hoje a gente simplesmente abre o nosso Instagram e olha lá no perfil daquela atriz o que ela está usando. E em tempo real a gente consegue consumir aquilo. Isso é bom por um lado, porque a gente consegue acompanhar pessoas que a gente gosta. E pelo lado negativo, a gente começa a se comparar muito mais com essas pessoas. E aí a gente quer parecer cada vez mais. Acontece que vem uma pressão estética muito grande para que todas as pessoas se enquadrem nesse padrão de beleza. E isso é muito chato, porque quando você se compara, você se sente mal. E às vezes outras pessoas ficam batendo na tecla. De as pessoas estarem nesse padrão de beleza e não aceitam as diferenças. E daí pode acontecer que as pessoas pratiquem o discurso de ódio, o bullying, por você não estar enquadrado nesse padrão de beleza. Tanto estético, como também o padrão de estilo de vida. Pessoas que são ricas, elas têm uma super vantagem de ter tudo o que quer. E às vezes a gente se sente um pouco triste por não ter tudo aquilo que as pessoas mostram na internet que tem. Na verdade, as redes sociais, elas são uma moldura. Nas redes sociais a gente só mostra o que a gente quer. Só mostra o lado feliz, o lado bom das coisas. E isso acaba realmente fazendo com que a gente se compare. E o padrão de beleza normalmente é o que incita que as pessoas façam bullying, porque você não é igual àquilo que eles esperam. Ainda falando de redes sociais, por que não falar de memes, né? O que são memes? São virais da internet. É aquela imagem engraçada, aquele vídeo engraçado que você compartilha com os seus amigos. E eu trago uma reflexão para vocês. Até onde o meme é engraçado, né? Eu trouxe essa imagem aqui de um vídeo que viralizou essa semana. Que é uma irmã apagando a vela do bolo de aniversário da outra. E isso acaba gerando a maior confusão. É um vídeo super divertido, porque a gente entende que são irmãs. Que essas briguinhas são normais. Só que a internet parece que é uma terra sem lei. As pessoas não filtram o que pode falar. Então, houveram vários ataques a essa criança que apagou o bolo de aniversário. Que apagou a vela. Dizendo que ela era invejosa. Dizendo que ela era chata. Que ela era malvada. E quando, na verdade, não é isso, né? É muito comum ver irmãos brigando. Então, assim, ninguém pensa que essa criança vai crescer. Que ela vai ler aqueles comentários. Que ela pode se sentir mal por ter sido chamada de invejosa e malvada. Então, assim, precisa existir um filtro. As pessoas precisam comentar coisas positivas. Se for comentar alguma coisa negativa, é melhor nem ver. E isso pode começar de você. Você pode fazer esse trabalho. Você pode advertir seus amigos, por exemplo, quando eles estão praticando algum bullying. Ou cyberbullying. Vocês podem dizer a eles que isso não é legal. Que isso não se faz. Que isso pode causar sérias consequências. Práticas de cyberbullying. Gente, podem ser consideradas cyberbullying ações como Exposição de fotografias e montagens constrangedoras. Isso é super comum. Não é só fora, não. Bem perto da nossa realidade. É muito comum. Alguém pode pegar uma montagem de uma foto sua ou de seu amigo. E comparar com alguma coisa que ele não goste. E isso é uma prática de cyberbullying, tá? Divulgação de fotos íntimas. Esse assunto é mega delicado, né? Porque essa troca de informações permite que a gente envie em real time, né? As coisas. E no calor do momento pode ser que você envie uma foto íntima. E isso pode ser vazado. Porque você pode enviar para uma pessoa que você não confia. Então, para se prevenir, é importante não enviar esse tipo de conteúdo. Críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. Isso é praticamente o que eu já falei. As pessoas ficam insistindo em apelidar, em zumbar de alguém. E isso é muito chato e pode ser considerado cyberbullying. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, sou influenciadora digital e produtora de conteúdo. E infelizmente, eu já passei por cyberbullying sim. Sofri ataques falando que eu não era bonita, que eu não era suficiente, que eu não deveria estar fazendo coisas na internet, que qualquer um podia ser blogueiro hoje em dia. Enfim, foi um movimento, um momento muito chato da minha vida e que me abalou demais, sabe? Eu cheguei ao ponto de querer desistir por conta de comentários negativos. Então, para vocês terem noção, né? O quanto que isso pode deixar uma pessoa mal, deixar uma pessoa triste e interromper sonhos. Então, é muito importante, gente, que comentários negativos sejam evitados de fazer, tanto online como offline. Sejam mais empáticos, não façam esses tipos de conteúdo, não pratiquem bullying e cyberbullying. Isso é muito ruim para as pessoas, tá? Como prevenir e enfrentar a violência online? É muito fácil chegar para você e dizer, não ligue, essa pessoa tem inveja de você. Mas vai muito mais além esse enfrentamento online. Eu trouxe alguns tópicos que podem te ajudar a pensar um pouco sobre isso. Primeiro tópico, cuide da sua saúde mental. É muito importante que você esteja bem consigo mesmo. Visite terapeuta, psicólogos, existem muitos serviços gratuitos desse tipo que você pode procurar aí pela internet, pode procurar na sua escola também. Cuide da sua saúde mental. E também, gente, tenha ao redor de vocês pessoas que levantem seu astral, que coloquem você para cima. Nas redes sociais, sigam pessoas que são parecidas com você e que lhe estimulem a se aceitar como você é. Que mostrem para você que padrões existem para ser quebrados. Busque ajuda com alguém que confia. Caso você não tenha acesso a psicólogos, terapeutas, você pode procurar um responsável, seus pais, seus tios, seus primos, seus amigos da escola, para conversar como você tem se sentido. Às vezes você pode ter recebido um apelido que não gostou de um amigo e no diálogo você pode procurar ajuda e dizer que você não gosta daquilo. A conversa é a base de tudo. Não rebata ofensas. Eu sei que dá uma vontade muito grande, muito grande de responder aquele comentário maldoso. Mas a melhor forma de se evitar discussões é evitar ofensas. Ignore, deixe para lá. Às vezes a pessoa que lhe ofende fica muito mais chateada com você ter ignorado ela do que você ter rebatido. Tudo que ela quer é lhe tirar do sério. Então não rebata, ignore. Denuncie. Gente, isso também é muito importante. Você não está sozinho. Você pode denunciar comentários maldosos dentro da plataforma dos aplicativos. Vocês podem denunciar um perfil, você pode denunciar um comentário. E dependendo do caso, a rede social deleta o perfil da pessoa. Ou ela pode também apagar o comentário. Então é importante você fazer uso dessa plataforma, dessa funcionalidade, para que você fortaleça a ideia de que o bullying, ele é punido sim. Tanto dentro da internet como fora. Então denuncie. Se for um caso mais grave, procure uma delegacia para denunciar também. Você não está sozinho. Faça a diferença. Eu falei no começo do vídeo que é super importante que a gente converse com nossos amigos quando vimos que algo está errado. Então se você vê o seu amigo praticando bullying, discurso de ódio, fale com ele, diga que isso está errado. É um trabalho de formiguinha. É um assunto bem complicado. Mas eu tenho certeza que com o jeitinho você consegue fazer com que as pessoas repensem as suas atitudes. Tá certo? E finalizando aqui o nosso vídeo, cuidem uns dos outros. Cuidem das pessoas que vocês conhecem e também das que vocês não conhecem. Tá gente? É super importante a gente defender as pessoas. Fazer com os outros o que você quer que alguém faça por você. Certo gente? O combate à violência na internet é um trabalho de formiguinha. Se cada um fizer sua parte, todo mundo podemos viver on e offline muito bem uns com os outros. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Eu sou Chente Marina. E a gente se vê por lá. Tá ok? Um beijo, um cheiro e até mais.